Como investir com um salário de jovem aprendiz? Pra começar, a média salarial de um jovem aprendiz no Brasil é de R$ 1.189,00. Como variar os investimentos é crucial. Seria ótimo investir R$ 300,00 comprando 33 cotas do fundo VSLH11, que rendeu 1,3% no último mês e apresenta uma boa estabilidade. Com R$ 500,00 você poderia começar a investir em renda fixa, com o Tesouro Direto, que além de ter uma rentabilidade mensal de 1,07%, ele é protegido pelo Tesouro Nacional. Então é extremamente seguro. Além disso, seria possível comprar 7 ações da BBAS3, com outros R$ 300,00, que além de te tornar sócio do Banco do Brasil, te proporcionaria um bom pagamento de dividendos. Com esses R$ 89,00 que sobraram, você poderia escolher entre comprar livros que ajudam na mentoria, ou então comprar mais cotas dos investimentos que mais deram certo pra você.